Mas como é que fica a cabeça do evangélico brasileiro que tá aí nos Estados Unidos agora e que sabe que o Trump tem chances reais de voltar à presidência? Bate aquele medo de, de repente, ser mandado embora? Bate. Bate sim, mas não é só com o Trump, viu, Israel? Acho que esse medo do brasileiro é constante, né, pastor? É verdade. Porque existe um registro aqui, um dado, que no governo Obama foi feito o maior período de deportação da história. Tudo bem que ele ficou dois monados e tal, porque o democrata, ele tem uma imagem, até um termo que se usa aqui, cidade santuário, estado santuário, enfim, que protege imigrantes, mas na prática não é bem assim, porque se o ICE fizer uma varredura que às vezes acontece, sendo você um imigrante ilegal do bem, trabalhador que veio pra cá, ninguém sabe até onde aperta o cara do pessoal pra poder pensar em mudar de vida e é muita presunção falar, não, deveria vir. Eu não penso dessa forma e acho que o país é um país que iniciou sua história com imigrantes, mas o sistema imigratório é muito rígido. Isso, esse desespero bate no imigrante, acho que com o democrata ou o republicano, não importa, porque quem mora aqui começa a entender um pouco que, veja só, não é só o republicano que é contra o imigrante. E essa questão de ser contra, o pastor e o Marcelo, se tiver uma opinião contrária, até pode interferir, pra me corrigir, dizer o seguinte, o republicano, através do Trump, tem essa imagem de ser um deportador contra imigrantes, tal, ferrenho, mas, na verdade, ele fala sobre os criminosos. Tem uma gangue aqui, o Salvador Enha, que chama MS-13, não é o Salvador, exato, é o Salvador Enha, chama Maratruxa, são muitos criminosos, ele fala muito sobre isso, a entrada, por exemplo, inclusive aqui, né, pastor, recentemente entraram muitos brasileiros aqui, com ficha criminal extensa. Eu acho o seguinte, Isael, ninguém aqui no Brasil, ou, aliás, aqui na América, ou até mesmo aí no Brasil, quer ver criminoso solto. Então, assim, isso é óbvio, quanto mais uma autoridade que sabe que a pessoa, além de ser uma criminosa que tá foragida, vem pra cá e entra de uma forma ilegal. Então, só que o problema é que o Trump, ele fala demais, ele é boca e roto, ele deixa escapar, assim, um lado que, às vezes, acaba sendo segregador e aí confunde a mente de todos. Sabe, pastor Marcelo e Isael, eu converso com muita gente que trabalha no sistema de imigração, o USIS, ele fala em deportação em massa. Uma coisa eu posso te dizer, não sei o que ele imagina com essa deportação em massa, tá? É impossível, isso por conta de material humano, que não há disponível, fazer esse tipo de varredura, como o Trump anuncia, mesmo que ele queira, movendo as instituições. A instituição não tem gente, não tem material humano pra fazer isso. É que nem aconteceu na Flórida agora, né? Exato. Com o governador, né? Com o Ron DeSantis. Eles estão contratando pessoas daqui pra ir pra lá e... porque não tinha quase povo pra trabalhar mais lá. Exato. O governador pensou na lei lá, migração. Então, essa ligação, esse elo do imigrante para com a preocupação, ela é constante. Com o Trump e com o republicano, no caso, e com o governo Harris, Biden, que você viu a debandada que foi essa pasta imigratória, o que o Biden e a Câmara dizem, na verdade, serem protecionistas do sistema, mas bagunçaram totalmente o sistema imigratório. Agora, no aspecto espiritual, eu deixo pro pastor Marcelo falar, porque ele lida diretamente com essa emoção, esse sentimento dos brasileiros, com essa relação à deportação, né, pastor? É uma preocupação muito grande, né, que o Lombardi tava falando aí, que o povo fica naquela ansiedade, né, pra saber se vai ser melhor ou não vai. Então, a gente colocando na mão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele vai constituir as autoridades, né? Então, Deus sabe que é melhor para o seu povo, né? Então, eu confio com Deus que sentar ali, eu creio que foi Deus que permitiu, não vai sentar ali sem Deus não permitir. Vou falar nisso aí, só pra gente fechar essa pauta da imigração, eu tô lendo aqui uma matéria que diz o seguinte, os três pontos fortes do Trump são aborto, economia e imigração. Imigração em várias matérias vem em lugar. Esse é um sentimento que também vocês sentem por parte do próprio povo americano? Eles querem realmente que se faça algo contra os imigrantes ou é só um discurso vazio, isolado do próprio Trump? Não, depende. O americano redneck, como é chamado, pescoço vermelho, que é do cinturão de ferro, não é daquela área... Tem esse também aí? Tem, tem, tem. Tem muito, né, pastor? O pastor Marcelo tá aqui também há anos. Em Maine, ele já vê na... Em Maine, por exemplo, que é o estado vizinho, né? É verdade. Não pode nem sugerir. Aqui o americano... Olha, pastor Israel, aqui tem segregação, sim, racismo forte, pesado, sim, e não é só contra o negro, contra o imigrante. O americano tradicional, ele não enxerga o imigrante como alguém que possa superá-lo. Não é a todo mundo. Mas existe um levante muito forte. O Trump representa isso também, porque ele consegue falar com essa tal bolha, que é dos mais conservadores. Tem isso também, tá? Embora pra nós brasileiros, não sei se o pastor Marcelo enxerga assim, o brasileiro que tá aqui é o seguinte, ele chega... Antigamente, isso mudou também, viu? Ele chega apoiando o democrata por conta da questão imigratória. Quando ele consegue se regularizar e pegar o green card, aí ele vota vermelho, que é republicano. Ele muda completamente. Aí ele passa a ser conservador, atendendo as pautas. Então, esse é o evangélico, no caso, né? Esse é o evangélico. Nem sempre, Israel. Nem sempre o evangélico. O brasileiro, de um modo em geral. Porque o brasileiro tem como é ser esse conservadorismo. E ele não é muito de aborto, a maioria, né, pastor? É verdade. Tanto é que essa Câmara agora, ela tá falando mal, né? Sobre... A gente vê as reportagens dela, parece que ela é meio contra a igreja, né? Mas só que não adianta ela querer ser contra a igreja, porque hoje a Constituição dá liberdade pra nós. Sim, sim. Então vai ter que depender dos senadores, dos governadores. Não é ela dizer que vai mexer igual o Trump. Se ele quiser mexer, ele vai depender de tudo. Não, não mexe. É porque é estadual, né? A questão é o governo é que reflete essas coisas. Aqui do lado nós temos a New Hampshire, que eles não pagam imposto. E NIC é tipo um Paraguai, que é um estado que não paga imposto e muitos saem daqui de Massachusetts, que é 15 minutos da minha casa, vai lá comprar, que não tem táxi, não tem imposto. Então não tem como tirar isso, né? E eles têm a lei deles lá, ou vive livre, né? Ou morra. Então eles têm a maneira... E são armamentistas também. Ah, tu chegou lá com o documento, já pega uma arma. E é o estado, então, muito assim, ah, ela vai... Ah, o Trump vai fazer isso ou coisa aqui, vai depender. Vai ter que andar na lei. O pastor, o senhor chegou aí, o senhor falou que tem sete anos que a sua igreja tá aí. Então o senhor viveu parte do mandato do Trump e parte do mandato do Biden, né? Dos democratas. Qual foi melhor pra igreja? Pra igreja evangélica, pra comunidade brasileira que tá na sua igreja aí? Sem... O Trump sem... Foi demais. Porque a gente não tinha, assim, por exemplo, um mês tu ia lá no mercado, o preço era o mesmo. Outro mês tu ia era o mesmo. Parece que tava congelado. Com essa gasolina, agora é que baixou, né? Então, mas foi uma baixa relativa, assim, que dali pra frente teria problemas na inflação. Mas, ó, eu não vi como esses quatro anos como as coisas aumentou, é tremendo. Hoje tu vai no mercado, é 400, 500 dólares, qualquer comprinha. antes a gente comprava com 100, né? Exato. E é essa inflação que o pastor Marcelo define que tá fazendo o americano, de um modo geral, esquecer o jeitão, Israel. O jeitão do Trump, o jeitão da Câmara, eles estão votando pela causa. E aqui é um país capitalista, você não pode viver de inflação. Esse negócio de ir nos Estados Unidos, você ir no mercado, como o pastor falou, com 100 dólares eu fazia uma compra, hoje com 300 eu não consigo levar tudo, não cola com os Estados Unidos. Mas, Lombardi, o mundo é outro. Se o Trump volta pro poder hoje, ele volta pro poder tendo uma guerra russa contra a Ucrânia, tendo guerra Israel e Palestina e o restante do Oriente Médio, o Brasil tá como tá, e quer dizer, o mundo mudou completamente. Você acha que ele consegue, em um único mandato, voltar a América, por exemplo, a ser o que era na primeira gestão dele, no primeiro mandato dele? Estagnar a inflação, sim. Porque, apesar de ser difícil, é verdade, você tem razão, sobre essa questão das correntes, das parcerias econômicas mundos. A China, a China cada vez mais lá em cima. Sim, sem dúvida, e há quem diga que a China hoje é, a primeira eu não acredito nisso, mas por conta dos papéis. Enfim, eu acho que ele consegue, porque a gente tá falando aqui da questão interna, da inflação aqui dentro do ticket médio, de quem é o americano. Tanto é que agora deu 9, foi 9 agora, com o segundo porcentagem que deu, aumentou demais. Nunca aconteceu a inflação. Há três anos atrás, a inflação, no começo do governo Biden, ela chegou num recorde de 9. Com a conta da política, a inflação se deu 9%. Tudo bem que teve pandemia, guerra e tudo mais, porém, a forma e o modelo administrativo de quem é democrata para lidar com a inflação não é visto pelo americano como o menor modelo, não é, Pastor? Os republicanos historicamente, eles apoiam empresários, eles fazem girar o capitalismo. Já a Câmara, ela vem com um governo feito para a classe média, para trabalhadores, nesse momento. Ok, mas com aluguéis exorbitantes, com o preço da gasolina, como disse o pastor Marcelo, lá em cima, e no mercado, como é que você vai governar para a classe C, tirando o privilégio dos empresários de fazer a moeda girar aqui internamente? É muito difícil. É uma relação absolutamente incoerente. Então, veja, é uma política importante, sim, de se fazer, que talvez os republicanos até esqueçam um pouquinho de algumas outras classes, mas eles fomentam a questão do giro de capital aqui internamente que baixa, acaba baixando um pouco a inflação e o ticket médio também baixa. Mas o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro que está aí, ele está inserido em qual dessas camadas? B, C, Ah, eu acho que é muito difícil, mas não é na mais pobre? Não. Não. É que a inflação, depende, depende muito. Tem brasileiro aqui que está bem estabelecido e ele já fez império, pois que veio aqui. Ah, mas esse brasileiro não está preocupado se vai ganhar... Ele não é imigrante, ele não é imigrante. Ele não cresce. Exato. Ele fica se mantendo. Ele saguina. É, eu saí agora de uma visita, uma pessoa que estava com oito lojas e a gente está com cinco. Exato. Em quatro anos ele perdeu três. Exatamente. Ele tem 20 anos de América. Nunca aconteceu isso, ele falou. É isso. A gente vê na rádio, os comerciais que a rádio tinha, eu fui na Ronda, que eu vou orar para o pessoal da Ronda, aí eles falaram, nossa, nós temos que por enquanto tirar o patrocínio lá na rádio, porque não temos condições de... Outro tempo tinha, então eles vão quebrando essas coisinhas, aí vai uma rota que gira, né? Verdade. Principalmente esse que o pastor Marcelo está dizendo, que movimenta bastante dinheiro, ele é o que mais percebe, está mais preocupado com a continuidade do governo democrático.